Adeus 2020 Sem saudade, mas com muita esperança O concerto Adeus 2020 foi criado especialmente para você Pela CUTIV, Associação de Genebra Temos aqui artistas que irão apresentar a sua arte para você Dê o seu like Apoie os artistas porque eles precisam e merecem E nós todos seremos felizes Feliz ano de 2021 Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só no coração pode entender Toda a vida é mesmo, amor É impossível ser feliz sozinha O resto é mal E tudo que eu não sei comprar Somos duas lindas Que eu tenho pra te dar Qual você deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Na primeira vez Era cidade Nas segundo cais E a eternidade E agora eu já sei A onda que seguiu do mar E as estrelas Que esquecemos de contar Como se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Mais tempo, hein? Que bom No aguas Eita, uai Eita, uai Eita, uai A CIDADE NO BRASIL 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 APARO CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AN juvenil CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Arrasta até gastar Balança a perna, sacudiga o dedo Balança, separa, sacudiga o dedo Da sandália, sacudiga o dedo Arrasta até gastar Bom bom ti, 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 bom 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 Deu certo, bate aqui Eu ia cantar a tristeza pra sua mãe Mas não ia lutar Oh, minha irmã também adora essa música É, né? Boneca de trapo Pedaço da vida Vive perdida no mundo a rolar Barrapo de gente inconsciente Pega só pro prazer Vive para pegar Boneca, eu te quero Com todo pecado Com todos os vícios Com tudo afinal Eu quero esse corpo Que a plebe deseja Embora ele seja Prenúncio do mal Boneca noturna Que gosta da lua Que é fã das estrelas E adora o lua E adora o lua E sai pela noite E amanhece na rua E há muito E há muito não sabe o que é E há muito não sabe o que é Luz solar Boneca batia de manha e ativícios Eu quero pra mim Seu amor só porque Aceito seus erros, pecados e vícios Hoje na minha vida meu vício é você Boneca de trapo Boneca de trapo Pedaço da vida E vive perdida no mundo a rolar Farrapo de gente inconsciente Pega só pro prazer Vive para pegar Boneca, eu te quero Com todo o pecado Com todos os vícios Com tudo afinal Eu quero esse corpo Que a plebe deseja Embora ele seja Prenúncio do mal Boneca noturna Que gosta da lua Que é fã das estrelas E adora o lua E sai pela noite E amanhece na rua E há muito não sabe o que é Luz solar Boneca batia de manha e ativícios Eu quero pra mim Seu amor só porque Aceito seus erros, pecados e vícios Hoje na minha vida meu vício é você Já fazia alguns projetos, né, Juan? Gravar um CD de samba, um CD de bolero CD de arrocha E por falar em saudade Onde anda você Onde anda seus olhos Que a gente não vê Onde anda seu corpo Que me deixou morto De tanto prazer E por falar em beleza E por falar em beleza Onde anda a canção Que se ouvia na noite Nos bares então Onde a gente ficava Onde a gente se amava Em total solidão Hoje eu saio Na noite vazia Na noite vazia Numa boemia Sem razão de ser Na rotina nos mares Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Nas noites dos bares Onde anda você Hoje eu saio Na noite vazia Numa boemia Sem razão de ser Na rotina nos pares Na rotina nos pares Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Nas noites dos bares Onde anda você 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 Noite feliz Noite feliz Ó Senhor, Deus te amou Pobrezinho nasceu em Belém Eis a lápia, Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite feliz Noite feliz Eis que no ar Vem cantar Aos pastores dos anjos dos céus Anunciando a chegada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus do amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis a lápia, Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Vem cantar Vem cantar Vem cantar Aos pastores dos anjos do céu Anunciando a chegada de Deus Anunciando a chegada de Deus De Jesus salvador Salvador De Jesus salvador De Jesus salvador Amém 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 E aí